Agora tá, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Alguém já viu uma coisa dessa? Pronto. Rapaz, esse bichinho é incrível, né, cara? Um revólver de vinte balas, aí, ó. Rapaz, um revólver de dois canos, quem já viu isso? Eu nunca vi, hein. Olha a resistência dele. É a primeira vez na vida que eu vejo isso. Rapaz. Continua filmando aí, tá carregado aí. Continua filmando aí, que eu vou mostrar outra coisa pra você. Não, vamos lá. Não, não. Vamos lá, de garraça. Ah, não, obrigado. Música